Desde 1989, os caça-fantasmas não causavam tanta confusão em Nova York. Em Apocalipse de Gelo, a bagunça é tão grande que, desta vez, a pergunta não é quem você vai chamar para capturar os fantasmas, mas sim quem vai pagar a conta pelos estragos causados. No vídeo de hoje, vamos analisar o novo filme dos Gusbusters. Será que é um espetáculo paranormal ou uma decepção congelante? Para conferir, então, se ajeita por aí, prepare aquele bode de pipoca maroto e assista o vídeo até o final. E não se esqueça, né? Tá cheio de spoiler. Shazam! Coloca o casaco, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Gusbusters Apocalipse de Gelo finalmente chegou aos cinemas brasileiros. O filme estava em cartaz há quase um mês nos Estados Unidos e fez uma boa estreia nos cinemas da Terra do Tio Sam, com 45,2 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias. O número se aproxima bastante da média da franquia, especialmente considerando que o filme anterior, Gusbusters Mais Além, lançado em 2021, estreou com 44 milhões nos Estados Unidos e encerrou sua jornada nos cinemas globais com uma bilheteria total de 204 milhões de dólares. Com quase duas horas de duração, Gusbusters Apocalipse de Gelo é o quinto filme geral da franquia e uma sequência direta de Afterlife de 2021. Fenômeno nos anos 80, a franquia Os Caça Fantasmas marcou toda uma geração, com uma aventura sobrenatural sobre um grupo de cientistas que caçavam espíritos no meio de Nova York. O filme de 1984 apresentou uma trama sobrenatural divertida que, em certos momentos, recebeu doses fantasmagóricas que causavam bastante medo. Gusbusters Apocalipse de Gelo apresenta várias referências das produções originais da franquia e segue a fórmula do sucesso, misturando comédia e terror. Sem dúvida, é uma viagem nostálgica para a infância e uma aventura eletrizante para a galerinha cringe, mas os novos membros da corporação parecem não estar alinhados com a magia original dos Caça Fantasmas. A família Spengler, que com a ajuda de Winston Zedmore reativou o quartel-general dos Caça Fantasmas, parece meio perdida nesta nova fase na Cidade Grande. Paul Rudd e Carrie Coon, que interpretam Gary Gruberson e Kelly, parecem não estar curtindo muito o trabalho de Caça Fantasmas, enquanto enfrentam seus medos e problemas. Com a fase da puberdade de Trevor e Phoebe, a família está tão desconexa da realidade que eles instalaram uma máquina de lavar roupas próximo ao receptáculo. Vida louca, né? O detalhe interessante é que o Winston Zedmore se apresenta como o novo gestor dos Caça Fantasmas, até porque é ele quem está pagando por toda essa brincadeira, né? E diga-se de passagem, custa muito caro, mas ao mesmo tempo que ressuscitou a corporação, ele parece deixar muito claro que existe uma divisão na equipe entre os velhos e os novos Caça Fantasmas. Winston investiu uma grana pesada na corporação e no estilo Tony Stark construiu um centro de pesquisas paranormais. Lá foram criadas novas armas para combater espectros. A clássica armadilha para fantasmas ganhou uma versão drone e foram construídas prisões fantasmas com barreiras protônicas com o objetivo de estudar os espectros que eram capturados. O maior avanço desses centros de pesquisas paranormais, sem dúvida, é uma máquina que remove fantasmas de qualquer objeto. Eu chamaria de exorciçador espectral. O visual da máquina é bem semelhante com uma impressora 3D e tem até um fato curioso, quando apresentaram o equipamento no filme, colocaram um Discman que estava possuído pelo espírito da banda Spin Doctors. O detalhe é que esse conjunto existe na vida real, mas não é conhecido por ter um pacto com o Capiroto. A banda nova-iorquina ganhou destaque nos anos 90, mas acabou se tornando sinônimo de uma banda chata. Se esse equipamento estivesse disponível aqui no Brasil, bastaria colocar o CD da Xuxa para termos um verdadeiro exorcismo nas telonas. Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Peter Wegman e Ray Stentz aparecem na trama como consultores dos caça-fantasmas. Enquanto Peter teve pouco tempo de tela, Ray criou um canal no YouTube com a ajuda do personagem Podcast, A dupla desenvolve um relacionamento muito legal. Em alguns momentos, Ray parece visualizar no Podcast uma versão dele mesmo, 40 anos mais novo. No programa, Ray e Podcast gravam uma série de vídeos onde analisam objetos dos seguidores que acham que estão assombrados. E é desse canal que surge o artefato, a esfera dourada, que é a prisão de Garraca, o calafreo do pânico. Apocalipse de Gelo segue o estilo cômico típico de Saturday Night Live, mas apresenta uma abordagem diferente dos outros filmes da franquia. Desta vez, o enredo se aprofunda em detalhes na história sobrenatural. E para explicar a origem do vilão, o filme perde muito ritmo. Essa demora deixa explícito as divisões na equipe dos caça-fantasmas. E a ausência de um líder teve um impacto significativo na definição das metas para combater as ameaças sobrenaturais em Nova York. Em resumo, estava todo mundo meio perdido sobre a sua verdadeira função na equipe. A história de Garraca é meio complexa. Veja como surgiu esse ser fantasmagórico. Alto escuro e chifrudo vindo com tudo. Em um passado distante, Garraca ajudou um certo rei a conquistar metade da Ásia Central. O rei começou a suspeitar das ambições da entidade e antes que algo pior acontecesse, agiu rapidamente. Garraca foi então marcado, quebrado e totalmente desfigurado. Seus chifres, fonte de todo o seu grande poder, foram arrancados de sua cabeça. No entanto, Garraca partiu em busca de vingância. Seu plano era formar um exército de mortos vivos, canalizando o medo como arma. O calafrio do pânico mata as pessoas através do medo. O calafrio percorre sua coluna, transformando suas veias em rios de gelo, quebrando seus ossos e murchando seus pulmões. A última coisa que você vê na vida são seus dutos lacrimais congelando. Antes de congelar coletivamente todo o sul da Ásia, Garraca finalmente encontrou oponentes. O feitiço de gelo foi quebrado por um grupo de caçadores de espíritos místicos, chamados Mastres do Fogo, que usaram o fogo e latão para deter e prender o deus maligno dentro de uma esfera. Phoebe Spengler, interpretada por Makina Grace, tem 15 anos e é a mais nova da equipe. Sem dúvida, é a personagem que tem mais potencial entre os novos membros, principalmente porque ela é neta do mentor dos caça-fantasmas, Ego Spengler. No entanto, a personagem foi nerfada na trama de uma maneira que você nem imagina. Inclusive, foi proibida de caçar fantasmas até completar 18 anos. Tudo porque o prefeito Walter Peck acusou os Ghostbusters de estarem explorando menores no local de trabalho. Nesse momento de fragilidade, Phoebe encontra conexão com uma fantasminha camarada chamada Melody e agindo de forma impulsiva, no estilo adolescente rebelde da idade, cai uma cilada fantasmagórica e acaba despertando Garraca, o calafrio do pânico. Phoebe tinha muito potencial para mostrar esse lado científico nerd, mas somente Ray Stantz visualizou esse grande talento. Impulsionado por sua paixão pelo oculto e pela nostalgia dos tempos de caça-fantasmas, se junta a garota para explorar as suas habilidades, tentando desvendar o segredo em volta da esfera dourada. O interessante é que o prefeito Walter Peck é um velho amigo dos caça-fantasmas e teve alguns probleminhas com os garotos lá no filme de 1984, quando ainda era apenas um agente ambiental. Walter acusou os Ghostbusters de charlatanismo, dizendo que usavam gases para criar ilusões de fantasmas com luzes eletrônicas. Na época, o prefeito não acreditou muito nessa lorota e acabou demitindo Walter Peck. O veredito final é que Ghostbusters Apocalipse de Gelo é divertido, mas o Garraca não causou aí, digamos, um calafrio do pânico. Sinceramente, eu esperava uma entidade sobrenatural muito mais aterrorizante. Gozer e seus dogs ainda são mais assustadores do que esse tal de Garraca, o calafrio do pânico. Ghostbusters Apocalipse de Gelo é bom, sem dúvida, uma boa pedida para conferir nos cinemas e na poltrona de casa quando chegar às plataformas digitais. Os fãs podem ter a sensação de que faltou um pouco da magia original que transformou os caça-fantasmas em um clássico. Inclusive, eu acho que essa tentativa de unir os novos e velhos caça-fantasmas pode causar ciúmes nos fãs da equipe original, mas é nítido que querem forçar uma passagem de bastão para a nova geração. Com exceção de Ray Stantz, os membros do elenco original Winston Zedmore, Peter Venkman e Janine tiveram muito pouco tempo de tela. Fato que pode irritar os fãs cringe, mas a nostalgia é ativada imediatamente quando eles se reúnem para a batalha final contra a Garraca, o calafrio do pânico. Ui, ui, que medo, né? Guns Busters, Apocalipse de Gelo, não dá medo, não assusta, mas é diversão garantida. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Vai assistir o desafio congelante em Guns Busters, Apocalipse de Gelo nos cinemas. Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você está online por aqui ainda, né? Gastando o seu 3, 4 ou 5G ou até mesmo emprestando a Wi-Fi do seu vizinho. Deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho para ficar ligadaço comigo, com o Shops. E lembre-se, não confie em quem sente saudades do ensino médio. E eu estou falando muito sério. Câmbio e desligo. Faz de novo. Se você for a soltação do seu quarto quente, você vai chamar? Graças a vontade!